Você se lembra, você se lembra filho, você se lembra filha, se lembra do começo, você se lembra, se lembra pelo que você era conhecido, você se lembra o que as pessoas ao seu redor diziam de você no começo, se lembra de como você sorria, se lembra de quando nada roubava a sua alegria, você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo, você me servia, você me adorava com fervor, se lembra, você orava e ficava comigo, orava e ficava, e ficava e ficava, você orava por sua família, orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações, e você fazia isso só comigo, em secreto, você lia com prazer a minha palavra, cada página, cada capítulo, você falava de mim para outros, você não tolerava falar mal dos outros, você dividia com alegria e com generosidade, você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, você tinha prazer nas vigílias, você tinha prazer nos jejuns, nas viagens missionárias, você tinha prazer em fazer a minha vontade, não, não, você não me trocava por um programa de televisão, você não me trocava por um jogo de futebol, você não me trocava por nada, você buscava viver em santidade, você mantinha a distância do pecado, você pensava em mim, se lembra de como você pensava em mim, eu era o seu primeiro pensamento ao acordar, e o seu último antes de você dormir, você tinha prazer nas atividades da igreja, você tinha prazer, você tinha paixão por mim, e por isso não era um fardo, não era um fardo estar ali, não era um fardo servir ali, não era um fardo limpar o banheiro, arrumar as cadeiras, chegar no horário para os ensaios do louvor, chegar cedo aos cultos, nada disso pesava, você mudou, você se lembra de como você era, porquê, porquê você mudou, porquê você não me ama, como você me amava no começo, você costumava me amar, você era apaixonado por mim, era apaixonada por mim, mas você não é mais, você não é mais, porquê, porquê, porquê você abandonou o amor que tinha por mim, porquê, quem diz que a paixão tem fim, quem diz que a paixão acaba, quem, pois saiba que a minha paixão por você, ainda não acabou, ela não acabou, saiba que eu te amo da mesma maneira, que eu sempre te amei da mesma maneira, a minha paixão por você não mudou, e eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o amor, eu continuo sendo o eterno, eu continuo sendo o todo poderoso e o todo grandioso, os anjos ainda cantam e celebram, que santo, 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 santo eu sou, eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei, mas você mudou, você mudou, você abandonou o amor que tinha no começo, você não é mais o mesmo, você me chamava de papai, eu te chamava de filhinho, de filhinha, mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus, mas eu continuo te chamando de filhinho, de filhinha, onde está você? Eu sinto saudades de você, filho, eu sinto saudades de você, filha, onde? Onde está você? Volte, volte, volte e me ame como você costumava me amar, volte, volte, eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei,